Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição pra você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Quando surgiu a coisa da pandemia do coronavírus, a Gabriela Pugliese foi cancelada porque fez uns stories lá, enfim, falando umas bobagens. E aí o pessoal detonou a vida dessa mulher, tentou destruir a vida dela, entendeu? Ela teve que apagar a rede social, ela sumiu por meses. Hoje em dia, se rola algo nesse sentido, as pessoas já ficam, ah, mas você vê que não é o fim do mundo, de certa forma, né? Agora, ele ainda tem efeito, ele ainda tem efeito, é por isso que as pessoas continuam, né? Então, tem gente que perde emprego, tem gente que vai, né, ser... Que perde empresa. Perde empresa, exatamente. Então, assim, eu acho que tem esses dois lados, eu acho que tem o fato de que a coisa agora tá ficando, institucionalizada também, um pouco mais séria, mas ao mesmo tempo, acho que as pessoas estão sabendo lidar melhor. E talvez, os próprios canceladores, porque tem uma galera que cancela, que talvez nem cancela por mal, ela vai na onda. Talvez essas pessoas estejam começando a perceber que, putz, mas eu também faço merda, né? Então, recentemente, a gente teve a polêmica lá da Luísa Sonza, que foi cancelada porque descobriram que ela tinha dito coisas racistas. Ela nem foi cancelada, na verdade. Ela não foi porque ela tá do lado do pessoal que cancela, tem esse ponto aí. Mas, de certa forma, houve uma pressão ali em cima dela, os fãs no Twitter, o nome dela ficou lá no Trend Talks inúmeras vezes, esse pessoal fazendo pressão mesmo e cobrando, né? Tipo assim, ah, então quer dizer que a Luísa Sonza não pode ser cancelada e tal. Mas eu acho que a coisa agora é mais dinâmica. E outra... Imagina se fosse eu, né? Imagina se alguém e uma mina tivessem... Como é o nome? Quando vai na justiça... Processado, né? Meu cérebro tá bugado, desculpa. Imagina se eu tivesse sido processado por uma pessoa negra por ter sido racista. Imagina o que teria acontecido na minha vida. Tá louco. Eu perdi, tipo, eu tive que sair da minha empresa porque eu defendi liberdade de expressão segundo a primeira emenda dos Estados Unidos. Sim. Cara, imagina se eu tivesse sido racista mesmo. Não, você tava morto, talvez. Talvez eu tivesse... Você tenha apanhado na rua. É coisa nesse nível. É verdade, é verdade. Como é que a galera não percebe essa... Essa dois pesos e duas medidas que tá rolando aí, né? Pois é, que... Eu acho que tudo depende de que lado você tá. Eu acho que isso é o que valida ou invalida o cancelamento pra essas pessoas. Então, por exemplo, a Luísa Sonza, ela tá do lado da patotinha ali, né? Do Beautiful People que vai sempre passar um paninho pra tudo de errado que a pessoa faz. Dos moralmente superiores. Dos moralmente superiores, né? Entre aspas. Lá em cima. Muitas aspas aí. Então, o cancelamento, entre aspas, assim, de uma Luísa Sonza da vida, ele nunca vai ser igual ao cancelamento do monarca. Nunca vai ser igual ao meu cancelamento ou ao cancelamento de quem tá do outro lado. Então, a gente consegue entender muito bem o que é que a coisa... O que é que isso diz pra gente, né? Assim, não importa o que você faz. Não importa a qual grupo você pertence. Verdade. Porque se você está do lado certo, mais aspas aí, você pode falar o que você quiser. Você tem imunidade, assim, pra falar o que você quiser. Se você tá do outro lado, um A, uma vírgula fora do lugar aí é motivo pras pessoas tentarem destruir a sua vida. Sim, é verdade, né? E eu acho que esse negócio de você cancelar os outros ou ficar do lado da patota ser uma proteção meio que incentiva muito aquele cara que entra na onda. Sim. Ele entra na onda só pra... Ele tá comprando proteção, né? Eu acho que a galera que pediu pra tirar episódio lá do Flo ou me cancelou pra caralho, eles estavam comprando proteção. Eu falo, ó, eu tô da patota, hein? Eu tô na patota. Nunca, nunca... Eu não sou do outro lado ali. Não me cancele nunca. É a sinalização de virtude, né? Sim. É sinalizar que eu sou bom, que eu sou, como você falou, moralmente superior. Então, olha só, tá vendo esse monstro aqui? Eu não estou do lado dele. Sim, sim. Não importa se eu faça e fale coisas piores, mas eu tô do lado oposto. Então, isso é o que eu falei, dá imunidade pras pessoas, né? Pois é. E não tá... A pessoa não cancela. Não tá parecendo que vai terminar isso aí, não, viu? Eu não sei se vai terminar. Eu acho que isso vai modificando um pouco. Mas que as pessoas estão mais atentas e o pessoal quer cancelar, eu acho que reage mais rápido, eu acho que sim. Então, isso talvez modifique um pouco a situação. Pode crer. É, esse negócio de você ser cancelado aí, você deletar tudo e ficar quieto, é o maior erro, né? É o maior erro. É o maior erro. Pedir desculpa quando você tá certo, claro, né? Quando você tá errado, você tem que pedir desculpa mesmo. Sim, sim. Mas quando você tá certo, quando você teve uma declaração sua, né? Colocada de outra forma ali, manipulada, ou então alguém que tenta, né? Faz um esforço ali pra desvirtuar o que você disse. Tirar de contexto. Aí, paciência, né? Você não vai ajoelhar pra essa galera, não dá. Porque o que eles querem não é seu pedido de desculpa, eles querem a sua alma. Eles querem a sua destruição completa. Entendeu? Nada que você fizer vai ser suficiente. Então, se você pedir desculpa, ah, então faz isso agora, se retrata lá. Ah, então faz isso. Então, não tem fim. Sim. Entendeu? Então, é bem por aí, assim. Sim. O foda é que, se fosse só encheção de saco, tava tudo bem, entendeu? Tipo, eu aguento gente me xingando no Twitter. Na verdade, se eu entrar ali e pesquisar meu nome... Tem gente xingando. Só tem gente me xingando. Mas o problema é quando vem e entra na minha fonte de renda. Sim. Quando os patrocinadores... Esse é o pior. Eu acho que o cancelamento só vai acabar, de verdade, quando as empresas pararem de ter medo de likes negativos. Sim. Tipo, pararem de ter medo de polêmica. Porque qualquer empresa que a gente tava patrocinado lá no Flow sofreu com aquilo. Nenhuma. Nada aconteceu, entendeu? Se eu tivesse continuado, aí ia acontecer alguma coisa. As pessoas iam parar de consumir só por causa que teve uma polêmica comigo? Eu, particularmente, não ia. Mesmo se você tivesse falado, não que eu acho que foi absurdo o que você disse, mas mesmo que tivesse sido, não faz mais a diferença pra mim. É, porque a gente não... Tipo, a Coca-Cola já deve ter feito um monte de merda na história dela. Um monte de coisa já deve ter feito errado. Você vai deixar de tomar Coca-Cola? Ah, não vou, não. Eu também não vou deixar, entendeu? Então, eu não sei, não sei o que a galera fica... Eu sei, na verdade. É a política. É. É política, né? No final das contas, é o posicionamento que você tem ali. Político, posicionamento de valores, de que forma você se posiciona, de que forma, qual a sua postura. Então, assim, é uma cartilha. Esse é o ponto. Se você reza a cartilha, parabéns. Você tá imune aí ao cancelamento. No máximo, esse cancelamento, se acontecer, vai fazer cócegas em você. Mas se você não reza a cartilha, aí a tua vida... Como que a gente pode terminar com essa parada, cara? Eu queria bolar uma estratégia pra gente conscientizar as pessoas. Será que é possível isso? Será que é possível a gente dar um checkmate nessa cultura do cancelamento? Porque eu tô meio exausto disso aí. É cansativo. Eu não sei, Monar, que eu acho que é muito difícil pensar numa forma pra resolver de forma definitiva a situação. Porque sempre vai ter um filho da puta ali que vai querer encher o saco e que junta mais meia dúzia e que faz barulho. Eu acho que isso sempre vai existir. O que a gente tem que fazer, que eu acho que pode amenizar e muito a situação, é parar de dar importância pra isso. Ah, e fulano falando não sei o que tá sendo cancelado. Foda-se. Não, nem repercute, né? Só ignora, né? É, ignora. Não vai entrar na onda, não vai... E o que você falou das empresas também. As empresas aprenderem que isso não... Ou então falar assim, cara, os nossos patrocinados, eles não refletem necessariamente a opinião da nossa empresa. Então, assim, deixa eles falarem. A gente se coloca numa situação, numa posição em que não tem relação entre o trabalho que existe ali, o contrato que existe entre patrocinador e patrocinado e a declaração pessoal que aquela pessoa dá. Então, isso pode ser uma boa também, mas acho muito difícil que façam isso, né? Porque a empresa também, de certa forma, tem essa pauta lacradora muito forte. Hoje em dia é um negócio absurdo. Toda empresa meio que querendo dar uma lacrada aqui e ali e é chato. É aquele negócio de ISG, né? Um negócio que é um novo... É uma sigla de boas práticas empresariais que tá dominando as maiores empresas do mundo e tá causando distorções, né? Porque a empresa não era pra ser uma instituição moralizante da sociedade. Esse não é o papel da empresa. Não, claro que não. Ela tem que fornecer um serviço útil. Um serviço, produto e acabou. E ser cobrada pelo que ela entrega, não pelo posicionamento. Nada a ver, né? Sim. Mas, enfim, acho que é por aí o caminho, sabe? Talvez, se um dia isso acontecer, das empresas pararem de remover patrocínio, de tentar... Porque, de certa forma, isso é um incentivo, né? As pessoas continuam porque elas sabem que tem resultado. Então, assim, ah, eu vou cancelar o Monark porque eu sei que a empresa tal, pressionada, vai retirar o patrocínio, você vai mexer no bolso dele. Então, é muito complicado. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas, se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá.